De fato, vocês, não só você, mas toda a família, enxerga que todas essas ações vieram sim do senador... Culminaram na morte dele. Mas vieram sim do senador Eduardo Braga? Foi toda essa... Cara, eu não posso afirmar porque... Foi tudo muito bem feito, né? Não posso afirmar, mas será que só ele está certo? E está todo mundo mentindo quando as pessoas relatam que ele perseguiu fulano, ciclano? Será que isso realmente não existe? Será que é tudo caso de justiça ou caso de polícia? E ele é o santo? Que ele não articula de forma maquiavélica para derrubar os adversários políticos? Você já encontrou ele pessoalmente? Já. Aonde? Acredito que foi na Arena da Amazônia. E aí? Bateu-se no meu ombro. Ele bateu no teu ombro? Boa tarde, senador. Mas, cara, é o seguinte, eu acho que Deus se encarrega de todas as coisas. Eu não tiro o meu tempo para ficar pensando em Eduardo Braga. Eu só tiro o meu tempo para fazer o que for possível para esse cara não voltar para o governo do Estado. Eu faço o que for possível. Você está disposto a enfrentar essa... Eu acho que o Amazonas não merece ter o senador Eduardo Braga como governador de novo desse Estado. Os amazonenses de bem, as pessoas que querem lutar por uma política justa, uma política honesta, não merecem o senador Eduardo Braga como governador. E eu falo isso com todas as palavras porque eu não vou me acovardar, não, Dom. Eu não vou me acovardar, não. E isso nunca fez parte da minha vida.